E aí, incríveis! Sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Criativo do canal do Criativo e Gamer. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox do Banana Eats. Eu sei que vocês gostam pra caramba, então eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. Dessa vez eu já tinha feito tipo um vídeo de o que poder jogar de skin lá no Halloween. Nossa, tem uns meses já. Isso antes de chegar o evento. Eu vou fazer isso com todos os eventos, até porque eu fico dando de vez em quando algumas ideias de skins para o ReCitrus. Está aí fazendo, não sei se ele vê, porque algumas vezes ele me ouve, ele lê e até consegue realmente fazer. Porque ele já fez o bolo, ele já curtiu um monte de foto que eu posto lá. Foto não, o setinho lá que eu mando de skin e tal. E ele também curtiu, ele viu que eu mandei essas do Natal, né, do Christmas. Ele viu, então, né, tem chance de sim aparecer no jogo. Então eu vou estar aqui comentando. Eu vou já botar aí na tela, que realmente é, as skins. Começando que eu coloquei lá para, tipo, sabe aquele ajudante do Papai Noel? Tipo, aquele meio que se fosse um elfo, como se fosse isso, cara. Eu coloquei lá uma skin que ele poderia fazer tipo isso. E, né, tem o Papai Noel, tem as skins tudo lá. Então quem sabe ele vai fazer um elfo. Eu não é uma skin que exatamente seria muito legal, ou que eu compraria. Mas é uma ideia, porque vai ter alguém que gosta. E eu, na real, só compraria porque eu teria dado essa ideia. Mas pela skin, talvez, se ele caprichar, mas do jeito que eu imagino, nem tanto. Bem, eu não exatamente coloquei um preço nas skins do que elas poderiam ser. Mas essa skin poderia ser mais aquelas, um pouquinho mais baratas para os iniciantes comprarem. Como, por exemplo, no Halloween, a banana zumbi ou a witcher and skeleton. Mas assim, bem, outras skins também possam voltar, né. Eu não exatamente disse o que pode voltar, porque o recito desse disso. Mas as que eu acho que pode voltar é a Festival Tree, a Gingerbread. Pode voltar o Grinch, acho que não vai voltar, na real. Eu nem sei, eu nem lembro se ele voltou no Natal passado. Mas outros que podem voltar são mais a Rena, mas os dois são as skins que eu já tenho. Então é mais tranquilo para mim, mais para outras pessoas, né. No caso também pode voltar o Santos, obviamente. Isso é lógico, porque ele é o ícone do Natal, então é óbvio, né, o Papai Noel. Pode voltar outras variantes skins. A Blizzard Night Magic não volta. Com certeza as skins secretas também não voltam, então, né. Eu peguei todas, mas quem não pegou é... Ai, meus pêsames para você, meu amigo. Ok, a outra skin dessa vez é uma de Beacon, que eu coloquei que ela é bem legalzinha. Ela é a... sabe aquelas... É uma guirlanda, é uma guirlanda, é guirlanda, não lembro. Que aquelas coisas lá que você coloca como se fosse de festival mesmo. Que você coloca na porta, que são um make de plantas com decoração de Natal e as cores natalina. Que tem meio que um verde, vermelho. Essas coisas assim mais bonitinhas e tal, que é um legalzinho. Então, é uma guirlanda, acho que é alguma coisa assim. Eu coloquei que a banana... Que o Recitos poderia fazer um Beacon dessa skin assim. Eu acho que combina muito. Ficaria muito legalzinho, realmente, na minha opinião. E... Bem, não seria uma skin tão cara. Né, os... Obviamente, os Beacons geralmente são mais baratos. Mas acho que custaria, sei lá... É... Um... Uns 700, 800, até 900 moedas no máximo. Bem, por aí. E também esqueci de falar, os Beacons também que podem voltar. Candy Cane, talvez volte. Não sei se as Candy Cane das bananas voltam. Mas a Hot Chocolate tem uma meia chance de voltar e não voltar. Mas eu espero que ela volte, porque eu quero muito comprar ela. E, obviamente, vai chegar outras skins novas. Que o Recitos mesmo vai criar. Que não é só exatamente que a gente vai ficar criando ou tal. Essas coisas assim. Então, é mais esse... É isso daí, meu amigo. Que, realmente. É muita possibilidade de skin pra voltar e... E skin que também pode vir novas e outras que as pessoas criam. Tipo eu. Eu, realmente, realmente, tô dando bastante ideia pro Recitos. De umas skinzinhas aí. Debrada na banana. Ei, ei, ei. Nossa, essa ela deu ruim aqui. Meu amigo, ela enferrou. Bem, a próxima skin que eu vou estar dizendo. Vai ser mais daquelas skinzinhas normazinhas mesmo. Bem comuns. E que é bem baratinha pra os iniciantes comprarem. Pelo menos ter uma skinzinha. Pra falar pros seus amigos ter uma skinzinha aí do evento, né. Que, no caso, seria uma skinzinha bem barata. Se eu fosse deixar assim o preço. Eu deixaria até umas... Uns 400, 500 moedinhas. Bem baratinho. Até 750. Que seria uma banana com modelo normal. Que, no caso, é aquela banana amarela lá que vocês veem. Que vocês sabem qual que é, né. Banana normalzinha mesmo. Que é padrão, clássica. Só que com os detalhes de luz. É... Pisca-pisca. Aquela azulzinha lá. Muito bacaninha. No caso, é muito... Seria realmente muito interessante se tivesse uma skinzinha assim. Uma skinzinha que o Recitos poderia trazer. E, bem... É umas ideias boas que eu até tô trazendo aí, né. E, com certeza, merece... Entrar no jogo, pelo menos, uma delas, né. Bem, agora de skin secreta, eu não sei. Realmente, o Recitos vai ter que ter a criatividade maior que a minha. Que, bem... Né. Pra criar uma skinzinha assim, secreta. Porque aí é complicado, né. Eu não pensei nisso. E... Eu não sei mais um tema que ele poderia colocar aqui. A Blizzard Nightmare. É uma skinzinha que realmente não vai voltar. Ela meio que foi única do ano passado. Mas... É isso. Então, bora pra última skin que eu coloquei. Bem. Agora outra skinzinha assim, que eu realmente... É uma referênciazinha a muitas coisas. É a Banana Krampus. Eu não sei como é que o Recitos vai fazer o modelo desse skin. Mas é tanto uma referência no B2 que tem essa skin secreta assim, de Natal. Que ela vai voltar, provavelmente, esse ano. Porque a B2 dela atualizou, né. É bem legalzinho. E também a referência... É a referência da referência do filme, né. De terror do Natal mesmo. Que é bem legalzinho. É bem topzinha, eu já vi. Eu recomendo pra vocês verem, né. Se vocês não forem muito sensíveis, gostariam de um terrorzinho, hein. É Krampus, né, cara. Olha, já tem um carinho aqui. Olha o beleza. Bora pegar ele. Olha esse trânsito aí, né. Mas tranquilo, né. É só não pensar a ruindade aí. E fica de boa. Mas é mais esse daqui mesmo. Mano, realmente. Agora que eu tô pensando. E que se viesse uma skin de banana... No meio desse vídeo. Viesse uma skin de banana meia flutuante. Quem sabe. Seria até que legal, cara. É uma recomendação boa. Depois vou mandar isso lá pro Recitos também, de novo. Olha. Mas é isso daqui mesmo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você tiver também uma ideia de skin. Qualquer skin de beacon, de bad, sei lá. De skin secreta, de banana. Pode colocar aí nos comentários. Eu vou ficar bem feliz de ler. Vou responder também. Dá um coraçãozinho. Vai ser bem legalzinho. Então vai aí no nosso editor do Discord. Que tá aí no link da descrição. Tá bem topzeiro mesmo. Tá muito legal lá. Tá tranquilo. Eu realmente recomendo que vocês vão conhecer novas pessoas. Vocês podem conversar com novas pessoas. Até comigo e jogar, né. Comigo. Bem legalzinho. Lá também tá tendo uns eventos topzeiro. Vocês se acostumarem. Também foi incrível eu jogar lá. E é muito topzeiro mesmo. É muito bom. Aí também tem um Instagram aí. Que nesse caso. Eu não posto meu rosto. Quem sabe. Acho que não. Vou mostrar primeiro no canal. E isso. Olha lá. Que na real. Eu mesmo vou mostrar. Normalmente. É aqui no canal. Mas eu posto as fotos bem legalzinhas. De Roblox. É interessante. Tem demais. Doido. E aí também. Na descrição. Vai tá o nome do meu bonequinho assim. Do Roblox. Né cara. E tipo assim. Caso você queira realmente. Porque. Caso você queira me adicionar no Roblox. Pra tá jogando comigo. Ou falar diretamente mesmo comigo aqui. Do Roblox. Vai tá aí né. Caso também você queira. Enquanto eu estiver jogando. Você queira participar. Né. De um vídeo que eu esteja gravando. Alguma coisa assim. Do tipo. Mas também se você ir no meu perfil. E lá nos meus grupos. Vai tá o meu grupinho lá. Do Roblox. Tá muito legal. Pra nossa comunidade. Pra você realmente ser. Da família do Roblox. Nossa família aqui do Roblox. Né. Essa comunidade. Logo logo. Em breve mais. Talvez ano que vem. Ou daqui a alguns poucos meses. É. Eu já vou tá começando a fazer algumas roupinhas. Por enquanto eu não tenho tempo. Para estar fazendo. E é muito complicadinho. Difícil. É um rolê danado. Que só meu amigo. Só Jesus sabe como. Que só meu amigo ér por mim. E aí